Olha aqui, olha aqui, tadinha avô, ah, deixa ela fazer ninho, deixa ela fazer ninho aí, vai sim, vai depois ficar os filhotinhos morrendo aqui no chão, mas aonde você está com o juiz, vou ver se tem mais por aqui, avô, que que é isso, meu, tem dó, seu anésio, tem dó, seu anésio, olha, olha, olha o perigo que está isso daí, olha o perigo, na ponta, dois ferros aí, olha, olha o perigo. Ela que vem fazer ninho aqui, que ela vê. Espantou a pombinha que está fazendo ninho aqui. Eu vento com ela. Eu, você não dá comida para bichinha aqui? Mas é para elas comerem aqui e não fazerem ninho. Tem o arde? Tem o arde aqui o negócio. Tem o arde aqui o negócio. Tem o arde aqui o negócio. O que?